Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um artigo que eu vi no blog Android Central que falava sobre o melhor smartphone que você pode comprar em 2018 considerando a bateria, considerando na verdade o melhor em configurações, o mais top e com a melhor bateria. Vamos dar uma olhada, vamos ver se a escolha do Android Central foi a melhor ou não. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então como era de se esperar, a escolha do pessoal do Android Central foi essa daqui. Foi o Galaxy Note 9. Ele realmente é o melhor aparelho? Eu acho que sim, eu concordo com a matéria deles pelo seguinte. Esse aparelho tem uma bateria de 4000 mAh, ele tem a refrigeração com líquido, ele tem, no caso deste modelo especificamente, ainda tem 8 de RAM e 512 de memória interna, numa tela gigante, com bordas bem estreitas, não tem o notch, o que é bom para muita gente, com bordas bem estreitas, com a tela curva e ainda tem a canetinha para quem gosta de, ou precisa ou gosta de trabalhos com produtividade, precisa tirar print de tela, precisa desenhar, precisa fazer apresentações, fazer, tirar foto e apertar, apertando só o botãozinho aqui. Resumindo, isso aqui dá para fazer muita coisa. É uma canetinha que ganhou uma utilidade imensa nos últimos tempos. Esse aparelho ainda é a prova d'água, que é bem legal. Então se você for avaliar, eles realmente, na minha opinião, eles estão bem certos. A câmera também é bem legal, né? Você tem aquela câmera com abertura variável, né? De lente aqui, vamos ver se eu consigo, olha só. Então, você consegue aqui uma abertura variável, que é bem interessante, tá? Aqui, fechou. Abriu de novo, né? Na verdade. E o leitor de impressão digital está num local bem mais agradável para o meu uso do que até o S9 Plus e o S9. Então, assim, é um aparelho bem completo. É um aparelho para quem precisa de muito poder e quer jogar, quer trabalhar, quer fazer de tudo e não quer, assim, muita limitação. Então, eu concordo com essa matéria. Bateria de 4.000 mAh. Agora, existem maiores, né? Em outros modelos, mas nenhum modelo com 8 de RAM, com 512 de memória interna, com essas características, com a canetinha, com essas características, eu acho que não tem ninguém tão poderoso quanto esse aparelho. Então, eu acho que a escolha foi acertada. Realmente, na minha opinião, também, este é o melhor aparelho que você pode comprar, considerando a vida útil da bateria e também a performance. Mas também as configurações, que são realmente irrespeitáveis. Esse aparelho é até um pouco o que eu ouvi o Leão do Coisa de Nerd um tempo atrás, né? É um aparelho, ele até comentou em um dos vídeos, que esse aqui é um aparelho que tem tudo. E isso eu acho legal na linha Note. Nem todo mundo gosta da linha Note. Muita gente acha que ele é muito quadradão, que é muito grande. Mas o que é legal da linha Note? Você quer jogar? Ele vai aguentar. Você quer navegar na internet com uma tela gigante? Ele tem. Você quer o som estéreo com uma qualidade sensacional, qualidade legal? Ele tem. Você quer uma tela de última geração, AMOLED e tal? Ele tem. Você quer anotações? Você quer um aparelho para trabalho? Ele tem a canetinha. Entendeu? Você quer USB tipo C? Ele tem. Carregamento rápido? Ele tem. Carregamento para indução? Ele tem. Entrada para fone de ouvido? Ele tem. Então, assim, é um aparelho hiper completo. Boas câmeras ele tem. Então, assim, é um aparelho super completo. E depois que ganhou essa bateria, com a bateria de 4.000 mAh, virou o aparelho, assim, para mim, beira a perfeição. Então, neste ano, eu acho que, se não for o melhor, é um dos melhores, com certeza, que foram lançados. Então, é isso, pessoal. Era mais para comentar sobre essa matéria do Android Central e saber um pouquinho de vocês. Qual é o melhor aparelho em configurações e bateria deste ano, de 2018? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Lembrando, né, que você tem que considerar aparelhos com 512 de memória, no mínimo 256, mas o desejável mesmo, comparar com esse cara aqui, 512 de memória interna e 8 de RAM e 845 da Qualcomm de processador. Então, é realmente monstruoso, realmente é bem forte. Esse aparelho tem uma performance incrível e a bateria é gigante. Falou? Então, abração para vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like, fazer a inscrição no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Falou? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.